E teve alta hoje, um homem que foi atropelado por um carro em cascadura na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, o motorista é o mesmo homem que brigou com a vítima num bar. E câmeras de segurança registraram tudo, olha só. Sandoval Alves dos Santos, de 59 anos, andava pela calçada da avenida Hernani Cardoso, em cascadura, quando foi atropelado. Por essa outra imagem, é possível ver que o motorista do carro azul acelera para atingir Sandoval. Pessoas que estavam por perto correram para ajudar a vítima e seguraram o motorista até a chegada da polícia. De acordo com testemunhas, o autor, que não foi identificado, estaria bêbado enquanto conduzia o carro. A polícia militar foi acionada e o prendeu em flagrante. Agora, a polícia civil investiga o caso e escuta testemunhas para tentar esclarecer o que de fato ocorreu. Familiares contaram que Sandoval conheceu o homem quando fez um orçamento para consertar o carro, mas negou o serviço por conta do alto valor pedido. Depois, por coincidência, os dois se encontraram em um bar no dia do atropelamento. Imagens mostram quando Sandoval levanta e vai até o banheiro. Um homem que seria o motorista do carro azul chega na sequência. Eles conversam, mas logo começa uma discussão. Sandoval é atropelado logo depois de deixar o local. Ainda segundo testemunhas, o homem teria acusado a vítima de perseguir a mulher dele. Já estava muito bêbado. Ele começou a ver coisas que não tinha. O meu pai podia ser para ir ao banheiro. E a menina tinha ido na frente. Quando ele viu que a menina foi, ele voltou. Para não ter problema, porque o cara já estava começando a estranhar ele. Sandoval foi levado para o hospital Getúlio Vargas. Ele teve alta hoje, mas ainda vai precisar de acompanhamento médico. O que a gente quer é a justiça. Esse camarada ser preso. Ele pode fazer outras coisas, entendeu? Que coisa, hein? Bom, o motorista foi ouvido na delegacia de Madureira, autuado por lesão corporal culposa e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, naquele momento não haviam elementos que mostrassem a intenção do homem em atropelar o Sandoval. Agora, os investigadores afirmam que vão analisar as imagens de câmeras de segurança que nós mostramos na reportagem, além, claro, de ouvir o depoimento da vítima para realmente esclarecer o caso e saber o que de fato aconteceu, né?